Muito bem, então continuando aqui com as alterações nesse projeto, vamos agora visualizar os componentes do Prime Faces, ok? Bom, então aqui na página index.xhtml vamos utilizar alguns componentes do Prime Faces, só para a gente visualizar os mesmos, ok? Antes de utilizar estes componentes, será necessário incluir aqui um novo namespace, tá? E qual será esse namespace? Vamos incluir aqui o namespace P, cujo URI será primefaces.org.ui, ok? Bom, então desta forma nós incluímos aqui o novo namespace e aqui na paleta, vamos acessar aqui a paleta, nós temos aqui alguns componentes do Prime Faces, tá? Só que eles não estão aparecendo aqui. Eu imagino que estes componentes não estejam sendo mostrados ali naquela paleta, devido a biblioteca do Prime Faces não estar inclusa naquela biblioteca que nós criamos anteriormente. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos aqui em Window, Preferências, aqui na árvore Java, vamos em Build Path, User Libraries, tá? Então nós já temos aqui uma biblioteca criada, vamos editar esta biblioteca, ok? Na verdade nós vamos incluir um jar para esta biblioteca, vamos incluir aqui o jar do Prime Faces, tá? Vamos incluir também o jar do JSTL, ok? Vou clicar em OK e agora vamos aqui, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essas classes, tá? E abrir novamente o Index, tá? E abrir aqui, abrir novamente a paleta. Então aqui em Prime Faces, ele não carregou. Vou fazer aqui um outro procedimento. Vou finalizar aqui o servidor, vou sair do Eclipse, ok? E acessar novamente. Ok, ele já abriu aqui para a gente, a página HTML. Vamos verificar aqui. Realmente não foi incluso aqui os componentes do Prime Faces, tá? Bom, então isso aqui vai ficar para que nós possamos pesquisar posteriormente o motivo desses componentes não estarem aparecendo aqui dentro dessa paleta, ok? Bom, então vamos lá. Então eu já incluí aqui outro Namespace, tá? O Namespace do Prime Faces. Agora eu vou utilizar um componente do Prime Faces. No caso aqui, primeiro eu vou incluir uma quebra de página, tá? E vou inserir o seguinte componente. Primeiro eu vou colocar um texto, um form, um número. E o seguinte componente. Opa! Spinner. Tá? 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 Vou aumentar aqui essa tela. E vou inserir também um outro componente. Que é um componente de data. Informe uma data. No caso é o calendar. Ok? Bom, então vamos aqui apenas executar a aplicação novamente. Então aqui ele já inseriu, tá? Os dois componentes do Prime Faces. Vocês podem perceber que esses componentes já tem um visual melhor definido do que nós utilizamos anteriormente. Onde nós temos aqui o Spinner, tá? Onde o usuário pode informar um número. E aqui nós temos um Calendar. Onde o usuário pode informar uma data, tá? Então olha só. Nós temos aqui uma mensagem informando que esses componentes, eles devem estar dentro de um form. Ok? Então vamos realizar essa alteração. Eu vou incluir aqui. Na verdade eu vou incluir esses dois componentes dentro desse form aqui acima. Ok? Vou executar aqui. Aliás, vou apenas dar um F5. Vocês podem perceber que aquela mensagem não apareceu novamente. Então nós já incluímos os componentes dentro de um form. Então nós podemos aqui já visualizar. Nós já temos aqui. Nós já estamos utilizando os componentes do Prime Faces. De forma bem simples. Nós já estamos utilizando destes componentes. Vamos fazer o seguinte agora então. Então vamos abrir aqui a página 1.xhtml. E aqui no lugar do hdatatable vamos substituir o h por p. Ok? As colunas também nós iremos substituir. Vamos salvar. Vou parar aqui o meu servidor e executar a aplicação novamente. Ok? Vou navegar aqui agora para a página 1. Certo. Aqui nós esquecemos de definir o namespace do Prime Faces. Ok? Então vamos incluir. Vamos salvar. Vou atualizar aqui a página. E agora sim. Então vocês podem perceber que de uma forma simples nós estamos utilizando aqui o componente do Prime Faces. Nós trocamos o datatable lá padrão do JSF. E utilizamos o datatable do Prime Faces onde nós temos um visual melhor definido. Ok? Bom, então dessa forma nós iremos finalizar esta aula. Então é interessante que você dê uma navegada aqui no site do Prime Faces. E visualize aqui, por exemplo, o Showcase. Onde é mostrado vários componentes do Prime Faces. Então é interessante dar uma olhada, dar uma analisada neste Showcase aqui. E também é interessante e importante você dar uma analisada também na documentação aqui do Prime Faces. Já que nós iremos utilizar este componente para o desenvolvimento aqui do projeto T2TI-RP. No caso, utilizando-se do JSF. E aí E aí